Bom dia a todos, espectadores da Rede Alespe, bom dia São Paulo, nós estamos aqui hoje reunidos num debate online que não deixa de ser uma audiência pública sobre o projeto de lei apresentado pelo colega deputado Frederico Dávila, que objetiva extinguir a ouvidoria da polícia no estado de São Paulo. É um projeto polêmico, desde o princípio eu venho trocando ideias com o deputado Frederico e recentemente eu consultei sobre a oportunidade, a viabilidade de nós realizarmos esta audiência pública, num primeiro momento minha ideia seria que ele organizasse essa audiência pública, mas o deputado de maneira muito democrática entendeu que seria melhor que um outro colega fizesse esse chamamento ao diálogo e me autorizou, eu digo autorizar porque não é muito educado quando a gente toma a frente de um colega relativamente a um projeto do colega e chama o debate, obviamente é possível, não é antidemocrático, mas pode não ser tão educado. Então ele me autorizou a organizar este diálogo e como é que eu procedi? Eu enviei um ofício ao comando da polícia militar no estado de São Paulo, a delegacia geral da polícia civil, a superintendência da polícia técnico-científica solicitando um representante da instituição para falar nesse nosso ato. Aparece ato solene porque as normativas dos trabalhos virtuais só prevêem ato solene, mas estamos de fato numa audiência pública. Além dos representantes destas instituições, enviamos obviamente um convite formal ao secretário de segurança pública no estado de São Paulo, que inclusive está conosco, fará a primeira intervenção no nosso debate. Eu enviei ofício para todos os deputados coautores, porque depois que o deputado Dávilo apresentou o projeto, vários colegas o apoiaram e entraram como coautores. E para tomar cuidado de garantir o espaço democrático, eu enviei ofício também para todos os deputados, líderes de bancadas de todos os partidos, que todos estariam convidados para participar dessa nossa reflexão e representando a sua bancada. Então não houve nenhum partido que tenha ficado de fora, além dos convites aos líderes no plenário, mais de uma vez deixei a possibilidade de todos os colegas participarem com direito à fala. É provável que alguns colegas entrarão no curso do nosso debate e a ideia é que até às 13h30, que é o nosso horário limite, todas as pessoas possam, que queiram, obviamente, fazer uso da palavra. Como é um ato, uma audiência longa, eu quero deixar claro que todos os palestrantes, todos os participantes, ao fazerem uso da palavra, se quiserem se retirar para suas outras atividades, fiquem absolutamente à vontade, isso não será visto como falta de educação, nem desrespeito, porque nós compreendemos, tá? São muitas pessoas a falar, então não teremos como voltar para considerações finais. Eu peço que cada palestrante traga todas as suas considerações no prazo de 10 minutos. Se sobrar tempo, nós temos como abrir ao final, mas se houver outras pessoas a falar, não terei como devolver a palavra. Obviamente, quando é presencial, que o público está presente, pode fazer perguntas, a dinâmica é um pouco diferente. Já peço desculpas pela minha falta de habilidade com a tecnologia, estou aqui com o telefone, se eu olhar é porque tem um chat, pode ter algum tipo de recado, então não se sintam, por favor, ignorados, se eu olhar, se eu não entender alguma coisa aqui, e já peço desculpas prévias. Nós enviamos também um convite formal ao atual ouvidor da polícia no estado de São Paulo, o doutor Eliseu. Enviamos o link para ele poder acessar. Porém, o doutor Eliseu tem uma apresentação a fazer na casa, na Comissão de Segurança Pública, e numa primeira abordagem, o doutor Eliseu entendeu que ele deveria primeiro participar desta reunião com a comissão, e, a meu ver, tomou uma postura, talvez um pouco parecida do comando da PM, de deixar, vamos dizer assim, que as partes que não estejam tão diretamente envolvidas na questão, dialoguem de maneira livre. Mas ele, se estiver acompanhando, está muito convidado, será muito bem-vindo. Eu visitei a ouvidoria, fiz uma reunião de aproximadamente três horas com ele, eu acredito, foi uma reunião bastante longa, então é muito bem-vindo ele e seu assessor também. Então, agradecendo imensamente a generosidade de todos que aceitaram o convite, e, imediatamente, eu passo a palavra ao general João Camilo Pires de Campos, que, dentre inúmeras funções, além de hoje, obviamente, ser nosso secretário da Segurança Pública aqui no Estado de São Paulo, foi instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ambas no Rio de Janeiro, professor da Academia de Guerra da Força Terrestre do Instituto Nacional de Guerra do Equador e tem a marca de ser uma pessoa muito democrática, muito ponderada, que ouve todas as partes. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao general Campos para suas considerações, agradecendo imensamente a disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã de segunda-feira. Caríssima, deputada Janaína Pascoal, o meu abraço, um abraço a todos os integrantes desse grupo. Os meus cumprimentos da discussão nasce a luz, é muito bom essa Casa de Leis estar recebendo as pessoas para discutir um tema, um tema que, como sempre, ele é muito importante, e, como todos os temas que estão debatidos nessa Casa, são importantes, eles visam atender a população brasileira, ou seja, os brasileiros que vivem nesse Estado de São Paulo, quase 46 milhões de pessoas. Eu costumo reprisar muito que é uma população equivalente a um país, equivalente a Espanha. Com relação ao tema em si, eu gostaria de fazer um comentário inicial de que a ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo nasceu em 1995, ou seja, ela está com 25 anos, prestando seu serviço, e, de qualquer modo, deputada, a partir de 2018, a ouvidoria encontrou um abrigo que ela não tinha, ou seja, no meu entendimento, daquilo que eu vejo até hoje. Há uma lei federal, há uma lei federal 13.675, de 11 de junho de 2018, que trata da criação do Sistema Único de Segurança Pública, que escorreu logo após o Ministério da Segurança Pública, e também trata da Política Nacional de Segurança Pública. E essa lei, ela, na sessão, no seu capítulo 6º, quando trata do controle e da transparência, a sessão 2, ela dedica ao seguinte texto, a sessão 2 é do acompanhamento público da atividade policial. Artigo 34. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverão instituir órgãos de ouvidoria, dotados de autonomia e independência no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. A ouvidoria competirá o recebimento e tratamento de representações, de elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do SUSP. SUSP é o acrônimo que trata Sistema Único de Segurança Pública, ou seja, as nossas polícias, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente. Eu entendo que, com isso, isso vem dado um abrigo à existência da ouvidoria em uma lei federal, que, logicamente, tem a percepção que a senhora conhece muito bem. Com relação ao parágrafo único, na minha opinião, a ouvidoria, quando ela está fazendo esse trabalho de ouvir, ouvir os representantes da sociedade, as denúncias, as reclamações, os elogios e trazer isso à Secretaria de Segurança Pública, levar isso às corrigidorias, ela cumpre o seu papel e ela caracteriza, nesse contexto de receber e entregar, ela caracteriza bem o seu papel como ouvidor, como ouvinte de uma sociedade que precisa ser ouvida, representando bem a transparência do processo e a responsabilidade social que nós temos. ou seja, então, com isso, eu entendo que, estou colocando um dado que deve ser interessante de ser analisado, porque hoje há um respaldo nessa lei de 18, logo após a criação do Ministério da Segurança Pública, e que essa política, a Política Nacional de Segurança Pública, ela é revista a cada cinco anos, e eu entendo que agora nós estamos fazendo também audiências públicas para que ela possa ser revista. eu colocaria esses dados, agora, com relação à escolha do ouvidor, aos processos para a escolha do ouvidor, já que o CONDEP pertence à Secretaria de Justiça e Cidadania, logicamente, esses processos, eu gostaria que o debate aprofundasse, e eu gostaria, particularmente, de me ver exibindo nesse sentido. Era isso que eu queria colocar no início, e colocar à disposição de todos, e desejar um ótimo trabalho. muito obrigado. Agradeço imensamente a participação do senhor secretário, obrigada pelas ponderações, e sigamos o debate, uma boa semana para o senhor, general, bom trabalho, e saúde. Obrigada, general. Então, imediatamente, eu passo a palavra ao autor do projeto, que objetiva a extinção da ouvidoria, e eu peço a todos os participantes que, ao lado da análise da proposta de extinção, avaliem também a possibilidade de este debate todo, suscitado pelo deputado Dávila, servir, não necessariamente para extinguir, mas para aprimorar. Então, por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque, às vezes, quando a gente inicia uma discussão dizendo assim, ou extingue ou mantém como está, nós perdemos a possibilidade de avaliar como manter, porém, melhorar significativamente. Então, deputado Dávila, a palavra é de vossa excelência. Bom, bom dia a todos, todos os integrantes aqui, quero especialmente agradecer, fora os meus queridos colegas, deputado Conte Lopes, Meca e Douglas Garcia, doutor Rogério Greco, promotor, professor, que está nos acompanhando, e o coronel Alberto Sardilli, da Reserva da Polícia Militar, que também está conosco, além dos demais integrantes aqui dessa audiência pública. Bom, eu queria deixar claro aqui que não sou policial, não fui policial, mas tenho extremo carinho, admiração e profunda me constranjo com aquilo que os policiais no Brasil passam no dia a dia. Tenho muitos amigos na polícia, inclusive vários deles, bons amigos estão aqui nessa tela, como o deputado Conte Lopes, Major Meca, o coronel Alberto Sardilli, e além de tantos outros policiais que tenho na minha amizade particular. e um assunto que sempre foi comentado aqui dentro da Polícia de São Paulo, seja civil ou militar, em referência que até agradeço a presença do doutor Edson do Sante aqui conosco, é que a polícia, a ouvidoria das polícias em São Paulo foi criada, acho que o general Alcântico se enganou, em 1997 por revanchismo, revanchismo em relação à corporação, uma vez que teve uma ação na favela naval que vitimou o morador da favela naval e a ouvidoria foi criada com revanchismo contra as polícias, principalmente a polícia militar. O que acontece? Se a ouvidoria da polícia fosse um órgão plural aonde lá existissem policiais civis, policiais militares, promotores de justiça, advogados, criminalistas, membros integrantes da Assembleia Legislativa, enfim, uma pluralidade de membros, eu até não teria proposto o encerramento da ouvidoria, mas desde a sua origem, da sua mais tenra origem em 1997, a ouvidoria das polícias se mostrou não uma ouvidoria das polícias, mas uma ouvidoria de três ou quatro partidos políticos que pré-juntam as atividades policiais. Nós temos aqui levantados todos os integrantes da ouvidoria que são indicados pelo CONDEP desde a sua origem, eles praticamente pertencem a três ou quatro partidos políticos e dentro desse escopo, dentro desse universo, eles trabalham com pré-julgamento, informação privilegiada junto à imprensa a fim de denegrir e pré-julgar as atividades policiais. É impressionante, eu que trabalhei no governo do Estado, no governo do governo Alckmin, inclusive o Major Meca era das bandas ostensivas Tobias de Aguiar, o próprio Coronel Telhada também era das bandas ostensivas Tobias de Aguiar, que é uma tropa que não vai, não é uma tropa de policiamento convencional, é uma tropa que só vai para combater criminosos de alta periculosidade, para combater crimes do PCC e ações desse batalhão e de tantas outras unidades da Polícia Militar foram narradas com o privilégio da informação para a imprensa que reproduz nos seus meios de comunicação jornais, revistas, enfim, um pré-julgamento contra a ação da polícia, onde sempre a polícia abusa da sua autoridade, abusa da sua força, abusa de tudo que o Estado lhe conferiu como força policial e consequentemente fica com uma imagem péssima perante a sociedade. Agora, eles se esquecem de que do outro lado existem pais e mães de família que estão recebendo um salário quase que inacreditável para a população, para poder estar defendendo a sociedade como um todo. Além disso, amarrada por um arcabouço jurídico brasileiro, um arcabouço de limitações à atividade policial, onde o policial não pode fazer absolutamente quase nada em relação ao que os criminosos fazem. E, consequentemente, também isso é utilizado contra os policiais, que quando condenados ou quando arrolados em determinado processo penal, eles têm que despender recursos do próprio bolso para se defender. ou seja, eles, além de receberem um salário irrisório, principalmente quando nós falamos dos praças, não que dos oficiais seja algo de grande monta, mas quando nós falamos dos praças, eles precisam se defender, precisam andar com aquela faca, figura de linguagem, aquela faca no pescoço até encerrar o processo e ainda precisam depois levantar a cabeça para sair de volta às ruas. Isso quando o comandante não é covarde e recolhe esse policial das ruas e traz ele para atividades administrativas, como já ocorreu diversas vezes, já me foram narradas diversas vezes, tanto praças quanto oficiais foram recolhidos para outras atividades, outras unidades, simplesmente porque fizeram o seu trabalho. É como você proibir um cirurgião de fazer uma cirurgia. É como você proibir um médico desses de pronto-socorro de salvar as vidas daqueles que entram no pronto-socorro. Não é possível que nós tenhamos um órgão pago com recursos públicos da população que fique pagando pessoas para denegrir a imagem de duas instituições que são voltadas a proteger a integridade física e patrimonial da população. Não é possível que com esse mesmo recurso público nós estejamos sustentando praticamente três partidos políticos e seus integrantes que são esses que compõem a ouvidoria e o Condep. Não é possível que o cidadão paulista pague para essas pessoas se promoverem politicamente socialmente para depois ficarem vendendo palestras vendendo pareceres escrevendo artigos sendo convidados para televisão e jornais para ficar escrevendo e dando entrevista para esses meios de publicação com a finalidade principal de denegrir a atividade policial enquanto que no hemisfério norte principalmente nos Estados Unidos nós verificamos que policiais ao efetivar a sua defesa da sociedade com as ferramentas e com o arcabouço jurídico que eles têm em mãos eles são condecorados pelo governador do estado pelo prefeito da cidade uma vez que lá as polícias também são municipais a maioria das polícias são municipais o procurador geral do município convida o chefe de polícia para parabenizar o presidente da república como nos vimos recentemente o presidente Trump parabenizando e condecorando policiais que fizeram bem a sua praticaram muito bem a sua atividade policial perante a sociedade aqui é o contrário inversão de valores o policial quando faz a sua atividade convencional policial ele é depredado ele é delegrido ele é escrachado perante a sociedade e quando ele fica quietinho que ele não faz nada ele recebe todas as condecorações possíveis e imagináveis aqui na Assembleia Legislativa é um exemplo muito patente muito patente eu quero aqui dizer de três deputados que por conta da sua atividade policial bastante bastante incisiva foram praticamente removidos da polícia está aqui o major Meca está aqui não está aqui ainda conosco o coronel Telhada e o capitão Conte Lopes também e já na década de 80 foi encostado no hospital militar justamente para tirá-lo das ruas ou seja é uma é uma é uma história que vem com um sistema de bola de neve que vem piorando conforme se passam os anos e por incrível que pareça a violência não vem diminuindo ela vem aumentando então fica aqui minhas considerações mas mais válido do que aquilo que eu estou dizendo é o que vão narrar aqui policiais experientes eu acredito que aqui está não como policial o major Meca o capitão Conte Lopes e o coronel Sardini não estão como deputados nem como parlamentares estão como policiais que conhecem a realidade das ruas e do crime seja ele organizado seja ele convencido intencional e as palavras dele deles serão o reflexo que eu tenho sobre ouvidoria de tudo aquilo desde o soldado até o coronel mais graduado que sempre reclamaram para mim a questão da ouvidoria então eu não acredito que nesse modelo de nomeação de cargos para ouvidoria nós teremos uma ouvidoria justa para com a polícia e quero dizer aqui mais uma vez considerando o que disse aqui o secretário de segurança general campos nós temos a corrigidoria geral do estado que hoje se chama corrigidoria geral da administração que tem as funções de ouvidoria em todas as secretarias transportes agricultura saúde enfim todas nada impede que a corrigidoria geral da administração seja usada como canal para eventuais denúncias reclamações elogios acerca das polícias agora o que não pode é o cidadão paulista sustentar um órgão com dinheiro público para denegrir a polícia militar principalmente para denegrir a sua imagem perante a sociedade civil e ainda pré-julgar os seus policiais e por fim ainda fazer grupelho grupinho de partido político de autopromoção interna então eu queria aqui nesse momento passar a palavra primeiramente ao deputado major Meca para que faça as suas considerações na sequência o deputado Conte Lopes e coronel Sardine e aí eu passo ao doutor Rogério Greco também que tem bastante estudada essa questão de demonização policial obrigado professor Janaína eu que agradeço o deputado Dávila trouxe as razões para a apresentação do projeto eu destaco aqui a presença dos deputados capitão Conte Lopes deputado major Meca deputado Adalberto Freitas eu não estou vendo na tela mas recebi a informação de que o deputado Douglas também está conosco e o assessor do deputado Itamar Borges doutor Flávio Mórbio eu indago aos deputados e ao coronel se eu posso só para poder eventualmente liberar o superintendente da polícia técnico-científica se eu posso passar a primeira palavra para ele e depois eu passo para vossas excelências podemos fazer dessa forma pode ser ok então eu passo agora a palavra ao doutor Maurício Rodrigues Costa que é superintendente da polícia técnico-científica é perito criminal e já aviso o doutor Maurício que em breve visitarei as instalações da polícia técnico-científica em virtude dos estudos que estou fazendo a já vista a chegada na casa do projeto do governador o projeto 529 de 2020 que prevê alterações significativas inclusive passando parte do trabalho do Imesc para a Secretaria de Segurança Pública e eu só posso imaginar que seja para o IC mas ainda estou tentando esclarecer esses detalhes então em breve visitarei o senhor doutor Maurício sem mais delongas agradecendo imensamente a disponibilidade eu passo a palavra ao superintendente da polícia técnico-científica do estado de São Paulo bom dia deputada Janina Pascoal os senhores deputados outros convidados eu tive a oportunidade de ouvir a senhora no início também o nobre deputado Frederico Dávila e o general Campos que colocou a posição de uma forma bastante clara nós temos um entendimento que a ouvidoria ela tem a sua função ela está muito bem descrita e aquilo ali eu entendo que é o que deve ser seguido deve ser acompanhado deve ser feito ou seja o que consta na legislação caberia ao ouvidor através de toda a sua estrutura trazer a sociedade então eu vou ser muito objetivo eu acho que essa é uma discussão que o deputado Frederico Dávila está trazendo e que é de bastante interesse e que cabe a sociedade realmente decidir o que é o caminho que deve ser tocado como ela deve ser administrada como deve ser encaminhado todo o procedimento o senhor colocou muito bem a sua posição e eu vejo que essa é realmente a melhor a sociedade ela deve entender ela deve ser ouvida e através da legislativa que é o caminho é onde se fala pela sociedade é aí que eu acho que deve ser mantida essa discussão então tem que verificar o amparo legal tem que verificar como se posiciona tudo isso em relação a essa estrutura da ouvidoria da polícia das polícias então é essa minha visão eu acho que ela tem que ser realmente vista através da sociedade a palavra da sociedade ser trazida para ser discutida também então eu tenho aí a oportunidade de poder um pouco mais ouvir os nossos deputados para que eu possa também tomar conhecimento de outras visões de como se dará isso um bom dia a todos eu vou preferir agora poder acompanhar muito obrigada doutor Maurício já vou fazer o contato para poder fazer a visita desejo uma excelente semana muita saúde para o senhor sua família e sua equipe então eu passo a palavra ao deputado capitão Conte Lopes para suas considerações capitão Conte Lopes tal qual os colegas que estão participando dessa audiência é coautor do projeto junto com o deputado Dávila e para quem passou a nos acompanhar a partir deste momento eu esclareço que enviei convites formais a todos os coautores e a todos os líderes de bancadas de todos os partidos que compõem a Assembleia Legislativa então nenhum partido foi ignorado ficou excluído deste nosso evento então os que estão aqui estão porque desejam participar preciso deixar isso claro então deputado capitão Conte Lopes o tempo é de vossa excelência agradecendo a participação eu agradeço deputada presidente Janaína está me ouvindo bem sim então vamos lá primeiramente cumprimentar pela presidência pelo trabalho que está sendo feito aí como deputada trabalho como deputada e como disse a senhora quando chegou aí uma boa sorte e a sociedade está pedindo muito da senhora vamos lá uma luta vamos lá então é o seguinte eu queria falar o seguinte eu não tenho nada contra nenhum ouvidor Benito Mariano o Eliseu que entrou agora que foi até no nosso cabinete o problema não é questão até pessoal colocou bem o Frederico às vezes o negócio é levado politicamente o projeto dele fala nesse sentido o que eu vejo é o seguinte a polícia é muito usada está aí o doutor Edson Sante o doutor Edson estava comigo desde 1986 trabalhava comigo que a gente já tinha hoje está aí na cúmula da polícia civil graças a Deus sempre na luta e pelo trabalho dele isso é importante o que a gente percebe amigos e presidente Janaína eu tenho nós aprovamos na constituição o doutor Edson Sante sabe isso um projeto de lei na construção de São Paulo que o policial militar quando ele é absolvido pela justiça numa ocorrência ele automaticamente ele tem que voltar às atividades ele é expulso e depois por aquilo que acharam que era crime a justiça o absolve e até hoje esse policial não consegue voltar para as fileiras da corporação então na verdade o policial não é protegido por ninguém essa é a grande verdade não precisa parar com isso e achar que o policial é errado em todos os aspectos nós estamos na polícia há mais de 50 anos não é um dia não não é um mandato não eu estou falando de uma constituição de 88 que a gente já batalhava pelos policiais militares quando o policial militar sequer voltava cabo e soldado não voltava naquela época não tinha voto não tinha direito a voto então a gente tem que ver o que é o homem que está na rua trabalhando aquele policial que está com varda com viatura que é chamado para atender a ocorrência e que é imediato é considerado culpado de qualquer coisa e infelizmente a ouvidoria também entra nisso como entra o pessoal dos direitos humanos e também nós não somos contra direitos humanos e ninguém eu quando criaram a comissão de direitos humanos na assembleia eu votei favorável que criou a comissão pediu nós apoiamos nós somos contra não o que a gente acha errado é o policial está sempre errado veja o governador Dória dia 10 ele faz o dia do policial vai todo mundo lá maior festa quando a ocorrência é boa a ocorrência é bonita a ocorrência parece que é dele parece que ele participou da ocorrência foi uma maravilha da bandeira da mementada não sei o que tira fotografia quando a ocorrência é meio enrolada pronto é o caso de Paraisópolis onde se pisotearam lá naquela porque até ali todo final de semana era a polícia militar atuando nas favelas está na periferia nos bairros no abre e pedindo a tal do pancadão que como vereador em São Paulo a gente recebia pessoas todos os dias reclamando sabe o que é a pessoa ficar sexta, sábado, domingo sem dormir sem dormir a pessoa que tem criança pequena em casa e que não consegue dormir a mãe fica a noite inteira com a mão no ouvido da criança a viatura a pessoa que não pode sair de casa para trabalhar porque fecham as ruas que não pode sair no outro dia a pessoa que tem que trabalhar ou tem que estudar e o barulho desgraçado comandado pelo crime organizado comandado pelo PCC sim PCC que nós combatemos na sembra daquiva aí desde 1993 quando se criou e foi na época de Mário Covas mesmo que se criou o PCC logo em seguida a casa de detenção se criou o PCC e nós tentamos impedir que criasse batalhama não passaram a mão nas cabeças dos bandidos e ferro no policial o Frederico errou só numa coisa quando ele falou que o comandante covarde afasta o policial não é verdade Frederico eu sei que você não é policial realmente sempre teve uma coisa mas não é o comandante que é covarde é uma determinação o policial se envolveu numa ocorrência onde é entreveiro de imediato ele é retirado das ruas se ele está certo ou está errado que se dane eu volto a falar eu fui promovido duas vezes por bravura o telhada foi uma por enfrentar bandidos por salvar pessoas hoje não hoje ele estava preso você não pode fazer nada aí o governador vem falar em reetreinar a polícia e todo mundo bateu reetreinar a polícia porque ele não vai reetreinar então o secretário dele porque um foi preso esses dias um foi preso esses dias pela polícia federal foi para a cadeia tiveram que falar com o Gilmar Mendes duas horas da manhã o Gilmar Mendes acordou baixou uma determinação soltaram o do meu camarada duas horas da manhã então vai reetreinar todo mundo não tem que reetreinar pelo contrário confio com o secretário eu só estou falando que o problema da polícia é a generalização é todo mundo e até a imprensa bate nisso não é o policial lá que cometeu uma fala nós nunca protegemos policial militar não e nem civil daí o doutor Edson que é testemunha disso quando precisou nós encaminhamos as corrigidorias nós prendemos policial capitão da polícia militar dentro da assembleia legislativa numa CPI eu prendi eu preso daí é um gemado então nós nunca protegemos policial bandido não agora o policial que está fardado recebe ordem do seu comandante para participar de uma ocorrência e essa ocorrência sai um entreveiro e porque alguém do povo liga para a ouvidoria aí vai a ouvidoria a ouvidoria já faz vai para a televisão para a Globo para não sei o que bandeirantes faz aquele sabe o que faz o policial vai para a cadeia primeiro o único cara que vai no Brasil primeiro para a cadeia é o policial militar esse é o policial militar porque o policial civil tem apoio dos seus comandantes tem apoio dos seus comandantes nós não temos vai primeiro para a cadeia depois de si daí vai ver o que vai fazer se ele estava certo se ele estava errado é problema dele e alguns ficam um, dois, três anos na cadeia aí o o o major deputado do MEC sabe disso e nós temos que ficar fazendo vaquinha no quartel para sustentar a família do cara para pagar advogado vender uma televisão do cara vender um carro do cara o cara que foi defender a sociedade que estava enfrentando bandido de fuzil mas não vai para cá vai e manda para o Romão Gomes depois que se vire aí sim eu falo das covardinhas aí entra a covardinha do Frederico que falou vai primeiro para a cadeia depois ele se defende e o pior de tudo ele é absolvido com um projeto eu vou falar com a de medo da justiça que eu aprovei em 88 nem assim ele consegue voltar ele é absolvido e a polícia militar fala o seguinte foi falta de prova então peraí absolvição é absolvição na minha opinião a doutora Janaina que é professora de direito professora de direito penal lá no lado de São Francisco foi absolvido é absolvido então não foi aprovado nada contra ele então é absolvção eu tenho que provar porque eu fui absolvido que eu não cometi o crime eu tenho que ficar provando a minha vida inteira que eu não cometi só que é expulso é embora vai embora então é contra isso que a gente batalha entendeu a gente batalha nesse aspecto e a ouvidoria infelizmente entra muito nesse aspecto ele não vê o outro lado já vai para a televisão já detona o policial e vai daí para frente veja o governador reetreinar a polícia como reetreinar a polícia a polícia tem quase 200 anos ele tem dois anos de vida pública o governador do estado ele foi prefeito eu fui vereador quando ele foi prefeito prometeu tudo isso aí apassei tudo não realmente olha ele é um 7-1 vivo não porque eu estou falando até para defendê-lo eu vejo deputados até falando que ele é mentiroso não ele não é mentiroso ele é mentiroso ele não é mentiroso mentiroso é o cara que eu fiz aquilo eu fiz tal esse é mentiroso ele não ele engana ator ele engana ele engana ele ele aplicou até em cima de nós o PT olha você telhada opim ponte direita fica tranquilo que a secretaria de segurança pública vocês vão poder falar vão poder dar opinião ninguém está pedindo nada para ninguém para o pessoal não você nunca chamou nós para nada nunca chamou nós para nada ficamos de lado estamos lá até hoje nunca chamou nós para nada o governador aí vem o governador dizendo o seguinte está proibido dar gravata o batalhão alguém já pôs o traseiro na viatura e foi pegar um cara mais três vezes mais forte que a gente como é que você domina esse cara como é que você segura esse cara ele dando porrada em todo mundo não estou falando só do bandido do cara que está louco está morindo quer matar a mulher os filhos como é que você faz ah não você não pode dar golpe nele então uns negócios que do outro mundo que se joga para o policial como se o policial fosse super homem que ele pudesse numa palavra de mágica ele disse de tudo o resto é violência o resto é só violência o resto ele é violento o resto ele o cara está trabalhando ele está exercendo a atividade dele um salário baixo um salário medíocre e todo mundo pede apoio para a polícia da esquerda da direita e Luíris Andina que discutiu tantos anos comigo já disseu em 86 quando ela virou prefeita de São Paulo a segurança dela era dos meus policiais da rota ela levou todo mundo para ela e a gente não é contra isso não só que nós não podemos achar que a polícia militar com quase 200 vai ser reentrenada por um homem que tem dois anos de vida política e critica como se fosse todo mundo generaliza todo mundo uma ocorrência quem erro tem tem erro em qualquer lugar do mundo não tem profissão que não haja erro médico pai de santo João da Cruz João de Deus em todo lugar tem cara cometendo delito tem pastor tem padre tem tudo só que quando é o policial militar não é o policial militar ah o Benedito João o tal é a polícia militar até nós não terminamos a corrida tem cara que faz erro não tem não tanto é que o Romão Gomes está cheio de presos aliás o único lugar que é preso o policial o Romão Gomes está lá pegou 10 reais no trânsito ou 5 vai para a cadeia não moleza não então eu só queria falar isso aí eu acho que nós temos que ter uma forma de valorizar os policiais militares os policiais civis o pessoal da polícia é conscientiz que faz o trabalho dele mas é necessário como falou o próprio Frederico isso aí visse os dois lados nós vamos atacar um policial que cometeu um crime ele cometeu um crime ele matou ele foi lá defender bandidos é óbvio todo mundo é favorável isso ninguém é contra agora um policial que se envolve uma ocorrência defendendo a sociedade 3, 4 horas da manhã de serviço lutando em defesa da sociedade ele é punido de imediato ele é afastado de imediato como qualquer bandido dos PCC da vida responde em liberdade ou é colocado nas ruas como chefes de quadrilha do PCC até pelo Supremo Tribunal Federal até o Supremo Tribunal Federal se acha no direito se algora no direito de soltar líquidos do crime então o que a gente pode falar então a nossa luta com relação a esse projeto é isso que o policial tem um pouco mais de valor aquele que está defendendo a sociedade aquele que está riscando a sua vida aquele que está na linha de frente não simplesmente usar o policial quando a ocorrência é boa somos nós vai o governador vai o secretário vai todo mundo lá faz aquela festa pela ocorrência que beleza quando a ocorrência é duvidosa como o cara de Paraisópolis polícia não entra mais na periferia não entra mais na favela os bandidos tomaram conta e fica como está então nesse aspecto que eu queria falar para não me estender se eu acabo falando muito mas então é isso eu fui coautor nesse sentido eu não é de pessoal contra ninguém só acho sim que tem que mudar essa filosofia quem é o policial ele está trabalhando ele está defendendo a sociedade ele errou tudo bem ele vai ser punido mas tem que ser punido pela justiça não mandar por Romão Gomes primeiro e depois que ele for absolvido daqui dois, três anos não dão nada para ele não é um, dois, três não são centenas um meca até para o tamanho melhor que eu que está na polícia até agora quando passa na polícia eu já saí há mais de 30 anos desde 86 mas tem vários exemplos disso então é nesse aspecto que a gente fala valorizar quem trabalha aquele que está trabalhando policial bandido cadeia cacete dele manda para a rua agora o cara que está trabalhando e outra coisa só para eu terminar mesmo presidente Janaína se a gente não proteger o bom policial aquele que combate o crime o bandido aquele que é decente como o doutor Edson Sante que está aí que defende o bom policial e pune o mal evidentemente que o mal vai prevalecer aí o policial bandido prevalece mesmo que esse aí ninguém defende eu nunca defendi bandido relacionado a PCC crime organizado que entrave eu nunca defendi defendo o policial quando ele está de serviço nas ruas que ele pode até errar mas que ele tem que ser julgado pela justiça e condenado pela justiça errar qualquer um pode obrigado senhor parabéns aí pelo projeto Davila pelo menos a gente está discutindo a gente está discutindo vendo o lado bom da polícia que existe 99% da polícia é boa é excelente tanto é que todas as autoridades até que estão nos assistindo quando eles pedem segurança eles têm na polícia muitos têm até um policial atrás dele dando segurança ou vários policiais militares dando segurança eles confiam na polícia tanto é que a sociedade confia na polícia quanto os deputados se elegeram o que são policiais estaduais federais então é por aí é por aí agora o próprio presidente da república é um militar defende as polícias também mas não como se nós todos fosse uma campanha de burro de idiota de ignorante o que a gente faz é defender a sociedade e a polícia tem que ser prestigiada o burro policial nesse aspecto se diferenciasse isso para nós já era importante tivesse pelo menos outras pessoas que devem defender essa polícia na própria ouvidoria na própria como falou o próprio Frederico agora é um lado só ela age como se fosse já julgando na Globo não realmente ele errou ele deu um tiro não sei nas costas quantos bandidos eu atirei o cara corria dando tiro com revólver para trás se você atirar ele vai acertar as costas dele não tira a traição não tira o covarde ele está atirando ele corre dando tiro para trás daquilo para trás quem trabalha na polícia sabe disso o bandido que está dirigindo o carro ele está de costas enquanto o outro está dando tiro em você do lado ele está atrás se ele for atingido ele vai atirar as costas mesmo isso aí não indica que ele foi atingido covardemente mas já se conhece e o policial e o policial é recolhido e vai para a cadeia então eu acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra mas parabéns ao Frederico pelo menos teve coragem de apresentar o projeto e nós estamos debatendo isso obrigado presidente Jeraína obrigada capitão Conte Lopes deputado eu vou pedir também licença aos colegas MECA e Freitas para antes de passar a palavra a vossas excelências passar a palavra ao doutor Edson que é chefe de gabinete do delegado geral da Polícia Civil está aqui como representante da delegacia geral da Polícia Civil o doutor Edson é delegado de Polícia também instrutor professor de investigação policial na academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo e eu passo a palavra a ele justamente para que posteriormente ele fique à vontade ou para continuar conosco até o final ou para e para suas atividades desse início de semana então já agradecendo a disponibilidade em participar desse nosso diálogo doutor Edson a palavra é de vossa excelência muito obrigado excelência muito bom dia a senhora aos demais integrantes desta videoconferência deste evento aos nobres deputados Frederico W autor do projeto ao Coronel Sardili Major Meca ao deputado Douglas parabéns deputado Frederico pela iniciativa do projeto em especial aqui meu grande abraço ao meu amigo deputado Conte Lopes capitão da rota com quem nós tivemos muito contato quando eu fui repórter policial né e de lá pra cá temos esse contato diário é projeto em si deputado Frederico deputado da Janaína é muito importante porque traz a baila a discussão né sobre esse assunto tão importante e polêmico nós temos aí como o nosso excelentíssimo secretário general Campos nos trouxe uma lei federal que garante a ouvidoria da polícia as ouvidorias da polícia em todos os estados ou seja a nível federal através da lei 13.675 temos aqui a lei complementar 826 de 1997 como bem lembrou deputado Frederico D'Avila onde estão muito bem definidas as atribuições das ouvidorias principalmente aqui em São Paulo ou seja receber denúncias contra atos arbitrários atos desonestos atos indecorosos e contra os direitos humanos individuais ou coletivos processar essas denúncias fazer uma triagem uma pertinência verificação da pertinência das denúncias e encaminhar aos órgãos competentes para possíveis sindicâncias inquéritos policiais e comunicações ao Ministério Público inclusive cumprimentando aqui o doutor Rogério Greco a ouvidoria tem essa atribuição receber processar e encaminhar as denúncias ela tem o poder requisitório conforme o artigo segundo da lei complementar 826 em seu inciso sexto requisitar diretamente de qualquer órgão estadual informações certidões cópias de documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso nós pela delegacia eu aqui como indicado pelo nosso excelentíssimo doutor Rui Ferraz Fontes delegado geral de polícia temos atendido as solicitações da ouvidoria da polícia de São Paulo desde que as informações solicitadas não estejam garantidas por sigilo nos inquéritos policiais então assim nós fazemos as devidas solicitações as autoridades policiais que presidem os feitos de polícia judiciária e depois as encaminhamos ao ouvidor da polícia então atendemos esse poder requisitório da ouvidoria agora nós precisamos deixar claro que a ouvidoria não somos nós pela delegacia geral não somos favoráveis à sua extinção é uma via a mais de acesso da população ao governo ao estado muitas pessoas e forma até muitas pessoas desinformadas não acreditam em procurar as nossas corrigidorias corrigidoria da polícia civil corrigidoria da polícia militar porque pensam que há um espírito de corpo ah eu não vou procurar a polícia porque denunciar policiais para a própria polícia não vou obter o resultado pretendido então sobra para elas o que procurar a ouvidoria e denunciar eventuais desvios de condutas então nós somos favoráveis para essa terceira via e depois a ouvidoria vai nos encaminhar para que as nossas corrigidorias sejam a tomem as devidas providências vão fazer uma triagem sobre aquilo que realmente é pertinente e vamos lá a corrigidoria da polícia civil principalmente vai poder fazer uma apuração preliminar se daí chegar a algum resultado uma sindicância ou até um processo administrativo e também a instalação de inquérito crucial se no caso se configurar crime portanto nós temos como esclarecer como apurar qualquer denúncia que venha da população sem que a pessoa desconfie do trabalho porque a corrigidoria da polícia civil trabalha de forma séria faz a devida apuração com bastante rigor assim como a corrigidoria da polícia militar então temos aqui que a ouvidoria é importante não podemos nobres deputados e demais membros admitir por exemplo interpretações erradas nós temos como controlador externo das polícias o GCEP que é o grupo de atuação especial de controle externo da atividade policial então não podemos interpretar de forma errada de que a ouvidoria faz um controle externo das polícias isso seria uma concorrência com o que já é feito pelo Ministério Público através do GCEP essa é a nossa posição a posição da Delegacia Geral de Polícia parabenizamos a iniciativa porque trouxe a discussão sobre esse importante assunto era o que nós tínhamos aqui a nos posicionar perante aos nobres deputados que participam desta audiência e agradecer ao convite a nossa presidente doutora Janaína Pascoal muito obrigado a todos eu que agradeço a disponibilidade doutor santi e o senhor fez considerações importantes com relação ao papel das corregedorias porque parte do argumento né pró-extinção é justamente o da capacidade da seriedade das ouvidorias das corregedorias seja da polícia civil seja da polícia militar e quando eu visitei o atual ouvidor da polícia como contraponto a esse argumento eu entendi que o senhor não defendeu a extinção mas quando o senhor fala do trabalho importante das corregedorias muitas pessoas utilizam essa seriedade para dizer não precisa então da ouvidoria e eu quando visitei o atual ouvidor doutor Eliseu ele ponderou que intrigantemente muitos daqueles que procuram a ouvidoria são policiais são policiais que buscam a ouvidoria para levar alguma informação de um seu superior então esse foi um dado que me chamou muito a atenção porque a gente sempre pensa na ouvidoria como uma instituição que vai receber denúncias apelos relatos de não policiais e doutor Eliseu trouxe essa essa informação eu só trago para o nosso debate porque eventualmente os próximos palestrantes podem até fazer alguma reflexão nesse sentido inclusive quando eu visitei doutor Eliseu eu ponderei com ele que eu vejo sempre que a ouvidoria se manifesta é muito com relação a ocorrências em que tenha havido mortes em que tenha havido possíveis abusos e eu vejo pouco pouco material da ouvidoria envolvendo por exemplo busca de diminuir ou de enfrentar aqueles casos isolados casos de corrupção ou trabalhos que objetivem a eficiência mesmo da atividade policial então a ponderação que eu fiz com o doutor Mariano num primeiro momento depois que era então ouvidor depois com o doutor Eliseu o atual ouvidor era vamos aproveitar esse debate para aprimorar esse trabalho talvez mudar um pouco o foco para aqueles que estão chegando agora nós estamos debatendo um projeto que tramita aqui na casa projeto de autoria do deputado Frederico Dávila em coautoria com vários outros colegas alguns aqui conosco esse projeto objetivo a extinguir a ouvidoria da polícia e a proposta deste dia desta manhã de debates é manter como está extinguir ou aprimorar ou aprimorar o que nós podemos melhorar no trabalho da ouvidoria como esse projeto já tem um tempo houve muitos debates no plenário e me chamou muito a atenção quando a deputada Mônica da bancada ativista ela disse no plenário talvez no momento de emoção porque nós realmente nos emocionamos na atividade parlamentar que ela gostaria de ter um projeto não para extinguir a ouvidoria da polícia mas para extinguir a polícia e eu entendo quando eu ouço os colegas que estão como autores desse projeto eu entendo a dor desses colegas porque infelizmente de certa forma o trabalho que vem sendo desenvolvido para a ouvidoria ele ganha um pouco desse viés um viés anti-polícia e não um viés de melhora da polícia que é o que a ouvidoria deveria fazer então aquela fala da deputada ela foi muito significativa para mim pelo menos porque ela mostra que nós temos que buscar o meio do caminho qual é o meio do caminho e daí a importância desse nosso encontro então eu agora sim dou a palavra ao deputado Major Meca para suas considerações dizendo que aqueles colegas que já participaram fiquem à vontade para continuar ou para seguir com as suas atividades do dia desejando uma boa semana para quem vai nos deixar a partir desse momento Major Meca a palavra de Vossa Excelência o som acho que o som do senhor está desligado bom dia acionou agora sim bom dia deputada doutora Janaína colega de trabalho os demais integrantes dessa mesa de debates é muito importante nós iniciarmos esclarecendo a todos que aqui estão a todos que estão nos acompanhando através da TV Alesp através do Youtube que as polícias de São Paulo elas têm um compromisso de defender a vida de defender a integridade física das pessoas e a dignidade de todos os cidadãos do Estado de São Paulo dentro desse processo como que funciona a recepção a apuração e a correção dentro das polícias do Estado de São Paulo seja da polícia militar seja na polícia civil na polícia técnico científico na polícia penal nós temos os órgãos corregedores ou seja a polícia militar lá na rua Alfredo Maia no centro da cidade tem a corregedoria da polícia militar com a missão do que? a missão de recepcionar as denúncias as reclamações e sugestões de todos os cidadãos do Estado de São Paulo tanto que para causar o mínimo constrangimento é diga-se se for constrangimento que na verdade não é mas para deixar o cidadão mais à vontade o cidadão quando ele chega na corregedoria da polícia militar ele é recepcionado por um policial militar trajado civilmente nem fardado ele fica para recepcionar a pessoa para ouvi-la colocar passava um papel ou seja ouvia termo tudo que ela tem a dizer tudo que ela tem a reclamar ou a sugerir a polícia civil tem a sua corregedoria lá na na rua da consolação no centro de São Paulo e além das corregedorias que nós temos no centro da cidade aqui nós também temos dentro da estrutura das polícias nós temos os comandos de policiamento diária que em cada região da capital e no interior também atuam com uma sessão de justiça e disciplina com todos os quartéis e delegacias com as suas portas abertas ao cidadão para acolher denúncias para acolher reclamações sugestões ouvi-las colocá-las no papel nós temos subordinados a esses comandos de policiamento diária nós temos os batalhões de polícia e as delegacias de polícia também com suas sessões de justiça e disciplina com a mesma missão nós temos além dos batalhões as companhias territoriais de patrulhamento que também tem as suas sessões de justiça e disciplina ou seja nós temos inúmeros pontos distribuídos tanto na capital quanto no interior do estado para atender o cidadão em qualquer que seja a sua demanda seja denúncia reclamação sugestão o que ele quiser fazer as portas dos quartéis e das delegacias estão abertas aos cidadãos e são muito bem-vindos são muito bem recepcionados e sempre sempre são ouvidos seja o horário que o cidadão chegar em nossos quartéis pode ser durante o dia durante a noite durante a madrugada ele será ouvido além dos canais que nós temos de internet e e toda a tecnologia que estão sempre à disposição do cidadão em relação à fala do doutor santi a quem eu cumprimento temos um grande respeito à polícia civil um abraço ao doutor rui o delegado geral quando ele diz que a ouvidoria é um canal a mais de recepção dessas denúncias ele mesmo já disse por falta de esclarecimento e conhecimento da sociedade dos processos apuratórios que existem nas polícias pelo cidadão ter medo desconhecer como funciona as polícias aí que nós entramos na questão o cidadão a ouvidoria existe por uma falta e uma ausência de uma campanha de um trabalho do governo do estado para esclarecer o cidadão de como funciona a polícia por falta e a ausência de empenho de recursos e projetos adequados de aproximação do trabalho policial com o cidadão de bem o esforço que nós fazemos na polícia militar onde eu servi por mais de 31 anos para fazer uma aproximação com o cidadão é um trabalho intenso através de vários programas seja da polícia comunitária seja dos proerdes dos programas de resistência à droga junto com as nossas crianças e adolescentes nas escolas nos bairros mais carentes seja através dos programas de vizinhança solidária seja através dos conselhos de segurança os consegues que tem todos os bairros a polícia militar individualmente junto com a polícia civil se esforça para chegar junto ao cidadão mas o governo do estado nunca valorizou esses programas de aproximação ao contrário a polícia faz por esforço próprio porque o governo na verdade o atual governo do João Dória e o governo do PSDB de mais de 20 anos sempre desprestigiou a ação policial e sempre condenou antecipadamente o operador de polícia principalmente os nossos soldados atualmente há poucas semanas atrás eu assisti na Rede Globo no SPTV uma grande fake news levada a efeito pela Rede Globo que já começou a matéria sobre esse projeto de lei de extinção da ouvidoria com escrito bem grande embaixo sem ninguém para ouvir como que o cidadão não tem ninguém para ouvir isso é uma fake news que inclusive é apoiada pelo governo do estado de São Paulo o governo do senhor Agrippino Dória que desinforma a população que não só desinforma como prejudica o cidadão de bem porque quando um governo ele deixa de cumprir com as suas promessas de campanha quando ele deixa de cumprir com o seu compromisso de governo quem paga por isso é o cidadão principalmente o cidadão nas periferias aquele cidadão que mora dentro das comunidades que na sua grande composição são de trabalhadores pessoas de bem pessoas que sofrem com a falta de infraestrutura nas favelas a falta de saneamento básico com casas amontoadas sem estrutura alguma aí você imagina esse cidadão nesse ambiente de abandono do governo sem estrutura alguma recepcionar dentro daquela comunidade como eu disse a falta de estrutura com ruas estreitas que se pegar fogo em uma residência lá queima tudo porque um caminhão do corpo de bombeiro não consegue acessar você imagina uma comunidade dessa recepcionar um evento promovido pelo crime organizado promover um pancadão com mais de 20 mil pessoas imagina a situação do cidadão lá dentro é um governo que fez uma promessa um compromisso de governo de acabar com os pancadões de investir na polícia militar em equipamentos em treinamento adequado para se fazer esse combate a pancadões fazer o combate ao crime organizado através dos batalhões de ações especiais de investir na polícia comunitária que aquele patrulheiro que faz o primeiro contato com o cidadão que faz a salvaguarda e o zelo pelo cidadão de bem que sai da sua casa de manhã para ir trabalhar o cidadão que está com a porta do seu comércio aberta que é onde o ladrão está com o olho grande querendo ir lá subtrair o bem subtrair a vida do cidadão ou seja todo esse plano de governo foi abandonado ou seja esse plano de governo foi uma mentira e dentro de todas essas mentiras com todo o respeito que eu tenho ao doutor Eliseu Soares Lopes o atual ouvidor que é uma pessoa de bem é uma pessoa bem intencionada mas na verdade a ouvidoria das polícias de São Paulo é mais uma das mentiras do governador e do governo do estado de São Paulo por que que não pega esse dinheiro que é gasto na ouvidoria todo mês e se investe numa campanha de esclarecimento ao cidadão de bem de como se comportar durante uma abordagem policial de quais são os canais de aproximação do cidadão com a polícia não é incentivar o cidadão a ficar fotografando o policial quando o mais importante seria o cidadão fotografar e filmar o criminoso que está promovendo o comércio de drogas que está vendendo drogas às nossas crianças aos nossos adolescentes que está corrompendo e dominando territórios na periferia que aqui em São Paulo a polícia sempre entrou mas o Agripino Dória tirou a polícia de dentro das comunidades e deixou agora inteiramente sob controle do crime organizado e eu digo por constatação não é porque eu ouvi falar quando teve a ocorrência no Paraisópolis naquele pancadão onde infelizmente por ação do crime organizado morreram nove jovens resultado da ação do crime organizado na comunidade do Paraisópolis foi por isso que aqueles nove jovens morreram sabe o que o governador fez implantou o projeto feste favela como se o cidadão de bem da favela tivesse motivo para fazer festa porque não tem porque está abandonado repito sem infraestrutura sem saneamento básico sem a presença do governo para levar escola com educação de qualidade com professores bem remunerados o contrário o professor apanha na sala de aula sem hospitais dignos para dar um atendimento ao cidadão enfermo o hospital as unidades básicas de saúde tudo superlotadas com pessoas morrendo em cima de marcas não o governo mente para o cidadão cria processos para iludibriando o cidadão como criou no caso eu repito a ouvidoria e deixo o cidadão na mão do crime aí ficamos nós aqui na realidade discutindo leis processos que hoje não atende o cidadão porque o cidadão ele quer saber o que o que o cidadão quer saber quais são os canais disponíveis que eu tenho que o estado me disponibiliza para eu levar as minhas denúncias as minhas reclamações as minhas sugestões para que eu possa interagir e contribuir para o aprimoramento das polícias não o estado não esclarece o cidadão olha cidadão o senhor tem aí próximo da sua casa uma companhia da polícia militar o senhor tem uma delegacia de polícia que tem um setor de justiça e disciplina que apura as ações os desvios de comportamento dos policiais o senhor pode ser recepcionado nessa companhia territorial o senhor pode ser atendido no batalhão da polícia militar do seu bairro que fica no endereço tal lá tem um oficial responsável para os processos de recepção de denúncias instauração de processos apuratórios tem um capitão tem um tenente tem um sargento e tem um soldado lá para recepcioná-lo para ouvi-lo tem o comando de policiamento de área tem um comando de policiamento da capital tem um comando de policiamento do interior tem a corregidoria de polícia tem vários pontos que o cidadão pode ser ouvido mas não ludibriar o cidadão e falar que a ouvidoria das polícias vai resolver o problema até mesmo porque sabe o que a ouvidoria faz? com toda a boa intenção com todo o respeito que eu tenho ao doutor Eliseu e a sua equipe ele vai anotar e vai mandar para a corregidoria ele não vai falar mais nada que isso ele não tem competência para instaurar processo nenhum não tem competência para fazer é só assim vai chegar lá vai ter alguém para ouvir escrever e encaminhar é isso existem vários prédios vários órgãos instalados no estado de São Paulo para fazer isso e o recurso que o governo gasta para manter a ouvidoria pode muito bem ser empregado numa campanha de esclarecimento ao cidadão de bem campanhas e programas de aproximação do cidadão de bem com as suas polícias para que nós estejamos integrados que a polícia ela só funciona se houver integração polícia e o cidadão porque nós juntos somos fortes para derrubar o crime mas se nós permitirmos como o governo do estado de São Paulo permite que o crime se instale nas periferias em todos os bairros da nossa cidade será muito difícil nós ganharmos do crime que hoje para os senhores terem ideia o tráfico de drogas o tráfico de armas o tráfico de órgãos e pessoas o crime organizado ele só perde no planeta para o comércio do petróleo movimenta muito dinheiro muito dinheiro agora os senhores analisam todo esse dinheiro ele precisa ser lavado esse dinheiro ele precisa ser reinserido na sociedade e é muito dinheiro e tem muitos órgãos do estado do governo que estão aparelhados e servem ao crime organizado todas essas informações todos nós temos que ter conhecimento o cidadão de bem tem que ter conhecimento quem é do bem quem é do mal o policial está na periferia para atender o cidadão ele não está não adianta demonizar demonizar através da grande imprensa através de notícias falsas demonizar o policial e querer enaltecer e glamorizar a figura do criminoso do traficante do ladrão que na periferia vai lá a gente não tem nada contra qualquer tipo de música qualquer tipo de expressão cultural não é nada disso mas você querer privilegiar e glamorizar o cara que canta que inteligente é um cinco sete é o ladrão que é melhor viver pouco como um rei do que viver muito como um zé você está incitando a violência você está conduzindo os nossos jovens a botar uma arma na cinta e roubar e praticar o crime querendo meter na cabeça da molecada que é mais que não é digno você acordar cedo e trabalhar ao invés de nós vencermos todas as barreiras de corrupção de fazer um trabalho sério de acabar com esses políticos mentirosos que na campanha promete o céu e a terra e depois que assume o governo trabalha em benefício próprio e em benefício dos seus amigos que estão ao seu redor e abandona a sociedade abandona o povo e abandona os policiais então meus amigos para concluir o cidadão de bem tem vários pontos na capital e no interior de São Paulo onde ele pode levar as suas denúncias onde ele pode levar as suas reclamações e todas elas todas são devidamente registradas e apuradas e se há um lugar onde a pessoa responde e muitas vezes é punido até mesmo injustamente é nas polícias principalmente na polícia militar principalmente na polícia militar que o regulamento disciplinar é extremamente rígido e até ultrapassado e nós estamos trabalhando para reescrevê-lo então o cidadão tem sim onde ser ouvido e onde as suas reclamações serem apuradas muito obrigado a todos e grato pela participação estamos sempre à disposição para o debate um grande abraço a todos uma ótima semana nós que agradecemos Majomeca pela participação eu quero uma vez mais esclarecer que os deputados que estão participando estão participando porque desejam participar todos os deputados da casa são bem-vindos nosso ato está previsto para seguir até uma e meia da tarde então se qualquer colega que tem uma visão diferente daquela que está sendo anunciada aqui quiser entrar será bem-vindo o link está disponível no meu gabinete então eu quero deixar claro que todos os líderes de bancada foram convidados para que não transpareça a ideia de que apenas colegas com visão vamos dizer assim pró-extinção tenham sido convidados todos são bem-vindos e com relação aos palestrantes eu informo se algum tiver aqueles que não falaram algum tiver necessidade de falar logo para poder seguir para outras atividades basta escrever no chat tem a assessora Cíntia que está acompanhando nossos trabalhos basta escrever e aí nós tentamos antecipar a fala da pessoa que esteja com outros compromissos eu acredito que haja vista que a maior parte das falas até este momento foram no sentido da extinção eu acredito que seria interessante ouvir alguém que tenha vindo para defender a outra linha ou seja a manutenção da ouvidoria por isso eu peço venia para passar a palavra para o doutor Benedito Mariano que é graduado em sociologia pela fundação escola de sociologia e política de São Paulo mestre em ciências sociais pela PUC de São Paulo foi diretor secretário do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da arquidiocese de São Paulo primeiro ouvidor das polícias do estado de São Paulo consta que não tenho certeza se é se não for peço que corrija que atualmente é secretário de segurança urbana da prefeitura de São Bernardo do campo e eu entendo que o doutor Mariano é considerado não sei toda vez que eu ouço falar de ouvidoria da polícia o nome dele vem à mente a meu ver é quase como um sinônimo doutor Mariano ouvidoria da polícia e eu acho que seria importante ele trazer as suas considerações até para que as próximas intervenções eventualmente tomem por base ou por referência o que vai ser dito pelo doutor Mariano quero uma vez mais esclarecer que o atual ouvidor da polícia doutor Eliseu foi convidado eu estive pessoalmente com o doutor Eliseu e da mesma forma que a o comando da PM entendeu por não participar institucionalmente para deixar a sociedade debater doutor Eliseu pelo que eu compreendi também adotou esse posicionamento de todo modo se até o final das nossas reflexões aqui doutor Eliseu quiser nos 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 dá a honra né da sua presença está mais do que convidado e os colegas também de todas as bancadas estão convidados então eu passo a palavra ao doutor Mariano para suas considerações agradecendo a participação obrigado deputada janaína quero agradecer vossa excelência pelo convite participar desse debate dessa audiência e na sua pessoa saudar todos os deputados presentes saudar o general campos que eu convivi quando estava na ouvidoria e na pessoa dele saudar todos os policiais presentes nesse encontro saudar a doutora Ana Sofia que trabalhou comigo na ouvidoria da polícia na gestão Mário Covas acho que a fala do general campos foi oportuno oportuna no sentido de que existe hoje uma lei federal que indica a importância de criar órgãos autônomos independentes de ouvidoria de polícia e queria dizer não sei se o deputado Dávila ainda está aí a ouvidoria não foi criada em 97 ela foi criada no dia 20 de novembro de 95 eu tomei posse no palácio dos bandeirantes e quando foi aprovada a lei complementar a ouvidoria já existia há praticamente dois anos então foi um equívoco dizer que a ouvidoria não foi criada em 95 como bem disse o general campos ela foi prevista no primeiro dia do governo Mário Covas e implementada dia 20 de novembro do mesmo ano eu queria rapidamente aqui abordar cinco aspectos do porquê sou contra o PL 31 de extinção da ouvidoria da polícia primeiro aspecto que do ponto de vista técnico e jurídico se me permitem o PL é inconstitucional não cabe ao parlamento criar ou extinguir órgãos públicos isso é uma prerrogativa exclusiva do poder executivo é o que diz o relator do PL na comissão de constituição e justiça e também um parecer externo anexado no processo do PL do jurista Fábio Conder comparado o segundo aspecto é que a ouvidoria da polícia é uma conquista democrática ela foi criada no dia primeiro de janeiro de 95 por Mário Covas e 97 ela foi transformada em lei complementar votada por unanimidade no parlamento de São Paulo a ouvidoria é um espaço institucional da população de São Paulo cabe a ela fazer o controle social da atividade policial não é o controle externo que cabe ao ministério público e nem o controle interno que cabe aos órgãos corregedores casos como o do jovem Davi Nascimento sequestrado e morto por policiais enquanto aguardava comida num aplicativo na favela do Areão caso do Guilherme do jovem Guilherme Silva Guedes também sequestrado e morto enquanto estava em frente à sua casa caso do Rogério Ferreira morto no dia do seu aniversário sem resistência quando estava com a moto de um amigo nas três mortes em decorrência de intervenção policial há uma coisa em comum nenhum dos três jovens estavam cometendo delitos foram mortos pela condição social e pela sua cor de pele as famílias se sentiriam mais à vontade de procurar a ouvidoria da polícia para falar para ser ouvida ou os órgãos internos da polícia com certeza se sentiriam mais à vontade procurando a ouvidoria da polícia tudo que a ouvidoria produz é anexado aos procedimentos apuratórios às corregidorias quero dizer aqui que nos sete anos em que eu fui ouvidor eu tive uma ótima relação com os corregedores da polícia civil e da polícia militar o terceiro aspecto que eu queria abordar é que o PL na sua justificativa diz que a extinção diminuiria os custos do orçamento da secretaria de segurança pública ou do estado e essa justificativa não se sustenta o custo anual da ouvidoria da polícia com toda a administração e pagamento de salários o ouvidor recebe bruto 7.500 reais líquido 6.500 reais tem 10 assessores os salários são em torno de 5.000 e 4.000 reais o custo anual da ouvidoria é de 1.000.000 de reais e o custo da secretaria de segurança pública são 23 bilhões de reais é 0.000 o custo da ouvidoria o terceiro aspecto se um policial civil militar ou da polícia técnica científica mandar um abraço aqui para o doutor Maurício eventualmente sofrerem perseguição interna de superiores hierárquicos eles se sentirão mais seguros de encaminhar denúncias na ouvidoria ou nos órgãos internos das polícias eu queria registrar aqui que quando eu fui ouvidor da polícia por cinco anos do governo Mário Covas 30% da demanda da ouvidoria eram de policiais civis militares e da polícia técnica principalmente de policiais militares que viam no órgão também um espaço seu para encaminhar denúncias de eventuais abusos internos cometidos por superiores hierárquicos a lei que criou ouvidoria estabelece que nenhum policial pode ser punido por procurar a ouvidoria da polícia então quero reforçar que a ouvidoria da polícia também é para o policial civil militar e da polícia técnica científica o quinto aspecto é que a ouvidoria da polícia foi o primeiro órgão na história da segurança pública do estado de São Paulo na minha gestão a realizar uma pesquisa sobre suicídio policial segunda maior causa de vitimização policial a primeira é o é o homicídio na folga em especial no bico a segunda é o suicídio policial e a partir dessa pesquisa nós fizemos 11 recomendações ao governo para fortalecer no caso da polícia militar que tem um programa de saúde mental que atinge em média 30% dos policiais nós sugerimos um programa que atinge 100% dos policiais do suporte aos policiais com ampliação dos núcleos de atenção psicossocial que eram hoje existem 35 para mais 75 núcleos e criar na polícia civil e polícia técnico científico um programa de saúde mental que infelizmente até hoje não existe existe um núcleo na academia um núcleo na delegacia geral mas não existe um programa de saúde mental na polícia civil e na polícia técnica não é por acaso portanto que a vitimização por suicídio na polícia civil a taxa é maior que na polícia militar na minha gestão nós propusemos um piso estadual para as três polícias que elevaria o salário da base das três polícias em mais de 35% apresentei isso ao governador Márcio França ao governador Dória infelizmente a proposta que chegou deputada Janaína Pascoal a esse parlamento foi 5% e aí eu concordo com vários deputados aqui de que o governador prometeu muito mas encaminhou uma proposta irrisória de aumento salarial a ouvidoria da polícia não se confunde com as corregidorias internas por quê? porque a ouvidoria não apura ela acompanha as apurações dos órgãos internos e pela lei ela tem que tornar público os relatórios dos casos que ela acompanha isso está previsto na lei da ouvidoria a ouvidoria da polícia foi a primeira a ser criada no Brasil e é símbolo de controle social da atividade policial em todo o país com todo o respeito para quem pensa diferente quem quer extinguir a ouvidoria da polícia não valoriza as conquistas democráticas e não valoriza o Estado democrático de direito a ouvidoria da polícia contribui para melhorar as instituições policiais e foi nessa perspectiva de contribuir para melhorar a atividade policial que eu tive o privilégio de receber indicado pelo comando geral da polícia militar Conte Lopes a medalha Tobias Aguiar pela contribuição da ouvidoria para a melhoria da atividade policial uma coisa eu concordo com o deputado Conte Lopes essa proposta do governador Doria de retreinar a polícia inocua a polícia não precisa de retreinamento ela precisa de uma nova um novo formato um novo projeto um novo sistema de segurança pública mas retreinamento por um ano é pura demagogia então nisso nós estamos plenamente plenamente de acordo eu por último aqui queria fazer uma fala breve eu queria dizer que fui ouvidor da polícia por dois períodos por cinco anos na gestão Mário Covas que iniciou em novembro de 95 deputado Davli não em 97 e dois anos nas gestões dos governadores Geraldo Alckmin Márcio França e do governador Doria nesses últimos dois anos passei por esses três governadores no período em que eu fui ouvidor eu fiz 54 propostas e recomendações para melhorar atividade policial eu não aceito o discurso e a narrativa de que a ouvidoria não trabalha para melhorar atividade policial poucos órgãos no estado de São Paulo fez tantas propostas para melhorar atividade policial minha formação em órgãos de controle do estado que é isso que é a ouvidoria e agora como disse bem o general Campos tem uma lei federal que regulamenta e garante isso minha escola foi a escola de Dom Paulo Evaristo Arnes de Dom Pedro Casaldariga e de Hélio Bicudo deputada Janaína que eu tive o prazer de trabalhar com ele por 20 anos as pessoas formadas no campo democrático sempre tiveram preocupação em participar de órgãos de controle do estado eu fui nomeado por três governadores diferentes do PSDB e quanto eu fui ouvidor durante sete anos eu fiz um trabalho para que a ouvidoria fosse um órgão que ouvisse todos que encaminhassem denúncia sugestões e elogios eu sempre destaquei nos relatórios da ouvidoria e os elogios encaminhados por ocorrências envolvendo as três polícias e e e os nossos relatórios eles eram sempre encaminhados para os governadores para os secretários de segurança pública para o comando da polícia militar para o comando da polícia para a direção da polícia civil antes de serem tornados públicos para a sociedade através da imprensa então queria reforçar que a ouvidoria da polícia é uma conquista da sociedade um espaço da população que também ouve policiais que eventualmente sofrem abusos internos razão pela qual a sua extinção ela é um retrocesso e quem perde com isso é a sociedade quem perde com isso são as três as três polícias de São Paulo que vem na ouvidoria um órgão fundamental para valorização das suas instituições queria agradecer de novo a deputada Janaína pela gentileza de me convidar aqui para para esse debate e estou aqui para ouvir já ficarei até o final dessa audiência pública deputada Janaína e acho que a senhora dá uma contribuição importante para o estado de São Paulo democraticamente abrindo esse debate para as posições de dissenso mas também no dissenso a gente cresce e a gente aprende e quem ganha com isso é a democracia obrigado pelo convite eu que agradeço a participação concordo realmente esse é o espaço do debate do diálogo e nós todos temos que ser adultos para poder ouvir aquilo que eventualmente nos desagrada e aproveitar para refletir em como cada um de nós pode se aprimorar e aproveita deixa do senhor para fazer aqui uma homenagem ao doutor Hélio Bicudo que eu acho que foi uma pessoa é uma pessoa muito embora falecida eu acredito no espírito então é uma pessoa que contribui muito para o bem do nosso país com a sua história com a sua bondade com a sua capacidade de se reinventar muito obrigada doutor Mariano pela participação por uma questão de agenda o doutor Rogério Greco vai ser o próximo a falar e depois eu retomo aqui a ordem inclusive passando a palavra para o deputado Freitas que já pediu o doutor Rogério Greco é procurador de justiça professor do curso de pós-graduação de direito penal da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais Minas Gerais pós-doutor pela Universidade de Messina na Itália doutor pela Universidade Burgos na Espanha mestre em ciências penais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais especialista em direito penal pela Universidade Salamanca especialista em direito penal econômico pela Universidade Castilha na Espanha especialista em crime organizado corrupção e terrorismo por Salamanca também formado pela National Defense University e tem como uma das suas linhas de pesquisa o combate ao crime organizado transnacional e redes ilícitas na América Latina pedindo desculpas pela demora doutor eu agradeço a participação e imediatamente passo a palavra ao senhor para suas considerações obrigado demais bom dia a todos bom dia deputada General Pascoal é um prazer enorme estar aqui com vocês é uma honra estar fazendo parte desse ciclo de discussão aqui meu querido amigo deputado Frederico D'Ávila também que me fez o convite me honrou com esse convite pelo que eu estou percebendo aqui dos debates das discussões parece que a gente tem um ponto comum aqui eu fiquei 30 anos no Ministério Público e nesses 30 anos eu sempre tive eu sempre tive um apreço muito grande pela atividade policial na verdade Coronel Conte o meu o meu o meu concurso era para ser polícia mas na época não aconteceu e eu acabei entrando para o Ministério Público então assim é um prazer muito grande estar aqui eu realmente gosto da atividade policial eu estudo atividade policial eu sou instrutor de muitas academias de polícia aqui no Brasil eu fiz parte de um grupo do Ministério Público no Conselho Nacional do MIP que era o GT5 era um grupo especializado em fazer trabalhos que impedissem a vitimização policial a gente queria a valorização da polícia então o que eu percebo na verdade é o seguinte a polícia há muito tempo ela vem sendo massacrada principalmente pela mídia então eu vi com muito carinho as palavras do doutor Mariano ele realmente tem uma paixão muito grande um apreço muito grande pela ouvidoria que realmente é uma atividade importante hoje eu acho que a gente precisaria mais de uma ouvidoria no Supremo Tribunal Federal eu acho que o Supremo é que está precisando realmente de um serviço de ouvidoria porque ali a gente tem um verdadeiro show de horrores infinitamente mais do que as outras instituições então a gente tem a gente vê as medidas adotadas pelo Supremo acabando com a atividade policial recentemente mais uma mais uma medida do Supremo através do ministro Fachin proibindo as polícias de entrar nas comunidades cariocas agora recentemente impedindo o uso de aeronave ou seja é um desconhecimento total e absurdo do que diz respeito à segurança pública do que diz respeito à atividade policial eu li um livro muito interessante de um autor americano chamado David Grossman e ele estava narrando o livro dele é sobre o ato de matar falando principalmente do ato de matar nas guerras o ato de matar é um ato extremamente difícil e quando os americanos participaram tanto das primeiras quanto da segunda grande guerra mundiais e eles voltavam para os Estados Unidos eles eram homenageados eles eram elogiados eles eram enaltecidos ou seja a sociedade americana reconheceu o trabalho daqueles soldados na guerra do Vietnã aconteceu o contrário eles chegaram por conta desse movimento de mídia falando que esses soldados eram estupradores que matavam crianças que praticavam cobardia muitos desses soldados cometeram suicídio quando voltaram aos Estados Unidos isso tem acontecido no Brasil por quê? porque quando a gente olha para o policial a gente só sabe criticar o policial a gente não valoriza o policial esse que é o nosso grande problema então a ouvidoria na minha opinião ela teria um aspecto infinitamente mais importante infinitamente mais relevante na minha opinião na minha modesta opinião que não sou policial mas a ouvidoria seria na minha opinião mais importante se houvesse essa comunicação com a sociedade valorizando a polícia eu me lembro deputado Conte isso na década de 80 quando dois camaradas praticaram roubo a banco numa agência lá no Rio de Janeiro em Ipanema eles saíram numa motocicleta essa cena ficou conhecida no Brasil inteiro um guarda municipal virou-se para um PM e falou aqueles dois caras acabaram de praticar um roubo aqui no Banerj o policial sacou o seu bom e velho revólver 38 chegou perto desse camarada que estava os dois que estavam na motocicleta não sei se vocês devem se lembrar dessa cena assim que o policial chegou o piloto da moto fez menção de levar a mão à cintura já tomou dois tiros aqui o garupa mais dois tiros ele descarregou mais um aqui mais outro atrás esse camarada foi elogiado no Brasil inteiro se essa cena acontecesse hoje esse policial estaria sacrificado eu sei que ele foi a TV aquela coisa toda e a sociedade aplaudindo o comportamento dele que foi um comportamento certo foi um comportamento perfeito de respeito à defesa do próprio policial então o que vem acontecendo nesses anos na verdade é uma campanha da mídia de desvalorização da polícia é só olhar a Rede Globo como é que ela noticia um fato praticado pela polícia como é que a Rede Globo noticia o ingresso numa comunidade ou seja aquele policial que está lá debaixo de chuva calor debaixo de tiro a decisão que me perdoem do ministro Fachin é completamente absurda então o Fachin não sei se os senhores tiverem a oportunidade de ler a decisão do ministro dizendo que quando o policial entrasse na comunidade antes de atirar a gente tinha que avisar que ele ia atirar como se o policial atirasse antes de receber o disparo como se o policial atirasse a esmo numa comunidade então a gente está vendo na verdade essa campanha já de muitos anos de enfraquecimento de desvalorização da polícia então independente do que ocorra efetivamente nas ouvidorias a gente sabe que a polícia é fiscalizada por todos nós existe uma fiscalização interna na polícia que é feita pela sua corrigidoria existe um controle externo da atividade policial que é feito pelo ministério público nós temos a nossa ouvidoria o ministério público tem a sua ouvidoria mas quem é o ouvidor no ministério público é um próprio procurador de justiça é alguém que integra os quadros do ministério público aí eu pergunto por que que numa ouvidoria não era não seria importante que o ouvidor fosse alguém dos quadros da polícia por que não ou seja então por que sempre a desconfiança recai sobre a atividade policial o que mais me deixa indignado é que quando o sujeito faz um concurso para a polícia deputado Frederico parece que ele se transforma numa pessoa não grata ou seja até ontem ele estudou para fazer o concurso se esforçou tanto para passar no concurso hoje ele é um delegado de polícia hoje ele é um policial militar hoje ele é um policial penal a partir do momento que ele goza desse status ele agora já virou uma pessoa não grata então assim é um absurdo isso então a sociedade tem que mudar o seu foco na verdade a sociedade tem que mudar o seu olhar com relação à polícia eu acho que esse seria um dos papéis importantes da ouvidoria mais do que trazer a público os erros que acontecem na polícia e os erros acontecem em qualquer instituição o deputado Conte falou muito bem isso aqui a gente está vendo inúmeros casos de corrupção acontecendo nos tribunais de justiça no país inteiro no ministério público em todas as instituições agora a polícia ela tem um contingente muito maior de pessoas obviamente se você olhar a proporção é claro que na polícia a probabilidade de acontecer um problema é muito maior do que no ministério público nós somos aqui em Minas 1.200 promotores e procuradores e nós somos 45 mil policiais militares onde há probabilidade maior de acontecer o problema em meia 45 mil pessoas e em 1.200 agora você tem que ver a proporção o grande problema nosso é esse que você não enxerga a proporção então eu acho que o papel na verdade da ouvidoria um papel que seria fundamental ouvidoria seria na verdade campanhas de valorização da atividade policial eu acho que esse seria na verdade o grande papel a ouvidoria ela começou essa palavra na verdade vem de um busma começou na Suécia no início do século XIX e a finalidade era que houvesse um representante entre a sociedade uma ponte na verdade um elo entre a sociedade e o parlamento essa era a função do ombudsman essa era a função desse representante eu acho que essa é a função também do ouvidor particularmente eu acho que o cargo deve ser exercido por alguém de dentro da atividade policial como acontece nas outras instituições então talvez esse projeto é mais um como dizer assim um pedido de socorro um desabafo na verdade porque a gente só vê o policial como foco o policial como objeto de críticas mas ninguém na verdade não existem ações concretas para resolver o problema do policial então é isso que a gente quer a gente quer valorizar a atividade policial a gente fica vendo eu sou carioca você já deve ter percebido isso eu tenho uma uma relação de proximidade muito grande com o BOPE do Rio eu fui em muitas comunidades com o BOPE pacificadas não pacificadas eu tive com o BOPE na retomada do complexo alemão a gente conhece esse problema por dentro eu sei o que acontece na atividade policial eu sei porque esse sofrimento da polícia então hoje mais do que efetivamente a gente ficar criticando a atividade policial a gente tem que buscar por soluções eu fico vendo as pessoas sempre em períodos pré-eleitorais falando de valorização da polícia aqui mesmo no estado de São Paulo por que não chama o pessoal da polícia civil que está sem chamar desde 2017 por que não preenche os quadros da polícia civil por que não conhece os quadros da polícia militar então a gente só critica 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 quando acontecem os erros e os erros na verdade eles acontecem mas eles são assim insignificantes dentro da proporção do trabalho positivo que a polícia exerce então na verdade eu queria era era dizer isso a vocês assim que a atividade policial ela é tem uma importância assim fundamental na sociedade mais do que uma discussão de querer acabar com a polícia que me perdoe isso a discussão chega a ser até ridícula né é uma discussão assim de uma pessoa que ele só vai lembrar da polícia quando ele precisar e a gente tem visto isso as pessoas que são até desarmamentistas mas todas elas vão com segurança a hipocrisia é muito grande então eu queria agradecer demais ao meu querido amigo Frederico Lada meu deputado pelo convite pela confiança de ter trazido nessa discussão assim tão importante a doutora Janela Pascoal e as demais pessoas que estão participando mas enfim era mais para trazer esse pouquinho de contribuição eu agradeço por tudo obrigado muito obrigada professor Rogério Greco por suas considerações por participar sei que o senhor está com vários compromissos então fique à vontade para permanecer ou para seguir para os outros compromissos dessa segunda-feira muito obrigada eu queria só para complementar aproveitando antes do doutor Rogério sair eu queria agradecer a participação dele e dizer que como bem disse a deputada Janaína alguns minutos atrás a deputada Mônica chegou a falar da extinção da polícia militar e não foi num momento de grande emoção não isso aí é um programa constante na linha do PSOL o partido socialismo e liberdade vários dos seus integrantes defendem o fim da polícia militar ou seja ela não está falando nada por influência de grande emoção isso é uma é um conteúdo programático do PSOL e como bem disse o doutor Rogério Greco chega a ser ridículo num país como o Brasil aonde a criminalidade vem tomando cada vez mais muito obrigado obrigada o deputado Freitas que estava conosco precisou sair peço desculpas porque infelizmente acabei não conseguindo passar a palavra para ele mas se ele retornar terá a palavra para poder participar dessa nossa audiência pública eu vou agora chamar por força também do horário a doutora Ana Sofia Chimid Oliveira na sequência eu passo a palavra ao deputado Douglas que também já se inscreveu já vi aqui a inscrição deputado Douglas doutora Ana Sofia Chimid Oliveira vice-presidente da comissão de justiça restaurativa da OAB de São Paulo especialista e mestre em direito penal e criminologia pela faculdade de direito da USP foi procuradora do estado de São Paulo coordenadora do comitê gestor do programa estadual de solução adequada de conflitos de natureza disciplinar coordenadora geral do serviço de assistência judiciária ao preso ouvidora geral da procuradoria geral do estado coordenadora de análise e planejamento da secretaria de segurança pública membro do conselho nacional de política criminal penitenciária do ministério da justiça integrante da comissão internacional sobre a reforma policial na democracia doutora Ana Sofia eu tive a honra de ser assessora dela na secretaria de segurança pública entendo que a participação dela nesse evento é muito importante porque sou testemunha do amor que ela tem pelas polícias quando eu entrei na secretaria foi com ela que eu aprendi toda a estrutura das polícias foi a partir da porta que ela abriu para esta minha formação que eu visitei todos os órgãos da polícia militar da polícia civil da polícia técnico-científica então sou testemunha do carinho da consideração de um viés de análise técnica não ideológica então acho que é importante fazer esse registro aqui por outro lado ela tem uma vivência grande no papel de ouvidora na procuradoria do Estado então vejo sempre como alguém que pode e deve ser ouvido sob uma perspectiva de ponderação então fica aqui o meu agradecimento pelo fato da doutora Ana Sofia ter aceitado o convite lembro que quando organizei a semana dos calouros na USP convidei a doutora Ana Sofia para falar sobre linguagem e como foi importante a participação dela para os alunos que estavam chegando onde ela abriu portas doutora Ana Sofia é essa pessoa que abre portas para novas visões então aqui a palavra é da professora Ana Sofia com meu carinho e agradecimento respirando fundo aqui muito obrigada bom dia bom dia a todos obrigada 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 por suas palavras obrigada pelo convite e bom como eu disse estou aqui respirando fundo toda essa conversa esse assunto tudo que eu escutei hoje tudo que eu estou refletindo as várias posições enfim me fazendo refletir bastante e peço a deputada que se eu me ceder aqui no tempo me chame a atenção me empolgo com esse assunto sou apaixonada realmente por esse tema tem muita coisa para compartilhar foram muitas experiências vividas então está certo que a gente tem um desequilíbrio aqui entre aqueles que estão na verdade nem diria isso né atacando e defendendo mas enfim tem posições divergentes eu acho que no fundo se a gente for tirar muitas camadas desse debate a gente encontra interesses comuns né acho que esse é o nosso esforço a gente precisaria de mais tempo de debate para tirar essas camadas e encontrar um campo um campo comum que alguns aqui já vislumbraram mas enfim eu vou tentar aqui trazer as minhas colocações e deixar e deixar alguma contribuição para esse debate de fato esse convite me fez revisitar alguns períodos da minha trajetória profissional eu sou procuradora do estado aposentada desde o início desse ano de 2020 e ao longo desses 32 anos de carreira eu exerci diversas funções e acho importante né trazer algumas experiências para deixar claro a partir de que lugar que eu estou falando nesse momento entre 95 e 97 como o doutor Mariano mencionou eu fui designada para assessorar no âmbito jurídico pela procuradoria a ouvidoria da polícia recém criada o governador Mário Covas havia criado a ouvidoria da polícia no primeiro dia do seu mandato dia 1º de janeiro de 95 no universo infinito de decisões administrativas e de ações a serem executadas o fato de ter sido criada a ouvidoria o primeiro ato de governo é extremamente significativo mais tarde desde o início de 99 até o início de 2002 eu trabalhei no gabinete do secretário Treluze como coordenadora de análise e planejamento coordenadora da CAP no gabinete da secretaria de segurança pública e alguns anos depois eu fui ouvidora geral na procuradoria geral do estado meu último tempo de trabalho na procuradoria geral do estado eu tive a honra de coordenar e criar o projeto de resolução adequada de conflitos na área disciplinar a procuradoria com exceção daquelas instituições que tem corrigidoria própria como as polícias cuida dos processos disciplinares de todos os servidores civis do estado de São Paulo são milhares de processos disciplinares aos cuidados da procuradoria disciplinar e aquilo nos traz um retrato muito rico de tudo que funciona e do que não funciona na administração pública e a gente muitos problemas disciplinares são processados no formato que reproduz o processo penal de apuração e repurição muitas coisas aconteciam ali que eram fruto de problemas de relacionamento interpessoal eu tinha uma formação em justiça restaurativa em comunicação não violenta em mediação de conflito eu falei a gente precisa trazer um pouco dessas novas tecnologias de convivência e de escuta para o campo disciplinar o que está faltando é as pessoas te escutarem e foi muito rico foi muito importante trazer essa visão da comunicação não violenta e da justiça restaurativa para o âmbito disciplinar para as pessoas aprenderem seus problemas para que a solução dos conflitos pudesse ter esse caráter pedagógico de aprendizado e não de colocar as pessoas simplesmente em polaridades separadas então eu aceitei esse convite da deputada Janaina Pascoal essas experiências e essas experiências da minha trajetória profissional principalmente de olhar as polícias a partir da ouvidoria aquela desconfiança que era característica de olhar para a ouvidoria a partir do ponto de vista das polícias quando eu trabalhava no gabinete essa coisa que a gente vê que realmente um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto como eu tive esse duplo olhar isso me fez realmente compreender depois ainda assumindo a função de ouvidora geral da procuradoria geral do estado isso me fez compreender a importância desse órgão é basilar e essencial no estado democrático de direito eu acredito profundamente na construção de espaços de diálogo acho que é isso que a gente está fazendo aqui a gente vive tempos de polarização a gente vê muitas pessoas falando e ninguém se escutando as redes sociais hoje uma verdadeira arena em que as pessoas se atacam se ofendem cancelamento para cá é lacração para lá essa é a cara das redes sociais hoje é que o diálogo só é possível dentro das próprias bolhas e só saindo das bolhas só dialogando com quem está em outros lugares em outras posições tem outros pontos de vista que a gente pode crescer eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje e dá muito trabalho reconheço escutar quem pensa diferente mas sem um exercício de diálogo a tendência vai ser cada vez mais uma vontade de calar que fala aquilo que eu não quero ouvir afastar quem pensa diferente e isso é muito prejudicial a nossa convivência humana não é só o vírus da covid que ameaça a convivência humana conviver não é uma opção uma imposição da nossa natureza nós estamos todos conectados a vida humana é relacionamento ninguém sobrevive sem se relacionar e a base do relacionamento é o diálogo acho que é importantíssimo a gente aprender maturidade para criar espaços de diálogo o que eu estou falando disso que é esse diálogo é que me faz acreditar que a ouvidoria tem um espaço essencial e fundamental do qual a gente não pode abrir mão e queria dizer que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje se a gente for ler a literatura sobre o ombudsman não sobre a ouvidoria da polícia mas sobre o papel do ombudsman o papel do ouvidor em qualquer instituição em qualquer lugar do mundo a gente for olhar a literatura a respeito disso os pontos críticos são muitos do que são colocados aqui hoje como que a gente vai estar bancando alguém que só nos critica que coloca uma lente de aumento nos nossos defeitos e não dá a devida importância para aquilo que fazemos de bem feito essas são as críticas gerais sobre o papel das ouvidorias mas hoje em tudo desde os saques do serviço ao consumidor a criação de espaços e canais de comunicação canais de diálogo são instituições irrenunciáveis tenho aqui em mãos com muito orgulho o primeiro relatório de prestação de contas da ouvidoria de polícia de dezembro de 95 a fevereiro de 96 estão aqui registrados os casos de maior gravidade as denúncias de homicídio agressão extorsão ao reler hoje esse relatório eu relembrei dessas histórias relembrei de alguns dos seus protagonistas do sofrimento das pessoas que buscaram a ouvidoria em busca de justiça mas sobretudo em busca de acolhimento e em busca de escuta aliás nessa audiência pública eu sinto falta da representação dessas pessoas representantes dessa clientela dos usuários da ouvidoria de representantes desses usuários desse serviço de ouvidoria da polícia a justificativa desse projeto de lei que a gente discutiu hoje traz dois argumentos vão desde economia de recursos públicos passando pela desnecessidade do serviço que foi aqui ressaltado por vários dos que me antecederam dizendo que as instituições policiais já tem suas próprias corrigidorias e também que existem consta da Fundamento Bem do deputado Dávila que a própria sociedade civil tem órgãos que fazem isso como a Comissão de Direitos Humanos da UAB e portanto seria desnecessário uma repetição dessas funções pela ouvidoria da polícia e fala também de um ponto que me parece central ouvidoria seria um órgão que injustamente acusa e desmoraliza o trabalho policial será que é assim? é que é importantíssimo pensar sobre isso como o doutor Mariano falou fez uma pesquisa sobre o uso de força letal e a vitimização policial em 2017 isso está na página da ouvidoria olha o que a gente lê lá na página da ouvidoria no site da ouvidoria aspas temos a convicção de que o aumento da letalidade não é desejado ou estimulado pelos comandos das polícias nem pela Secretaria de Segurança Pública pelo contrário existem regras normas de uma posição clara do gabinete e dos dirigentes das polícias que não pactuar com condutas que ferem a legalidade democrática e o respeito a dignidade das pessoas posição da atual comandante da polícia militar sobre letalidade policial merece registro e elogio isso está lá escrito na página da ouvidoria será que a ouvidoria que abala a credibilidade da polícia em uma matéria recentemente publicada na Folha de São Paulo consta a seguinte declaração do chefe da sessão de cidadania na diretoria de polícia comunitária e direitos humanos da PM aspas casos negativos nos afastam da sociedade e contribuem para o aumento da quebra da lei o uso da força fora dos limites legais ao invés de contribuir para que fatos criminosos não ocorram mais na verdade produz mais insegurança porque danifica a imagem da credibilidade da instituição essa é uma voz que vem de dentro da polícia militar também portanto não é ouvidoria não é imprensa não é a viralização nas redes sociais de um vídeo gravado pelo celular de um morador da periferia que testemunha uma abordagem violenta não é isso que abala a credibilidade da polícia é a violência policial em si e tenho certeza que aqui todos todos tem um compromisso de combater essa violência fora da lei a questão é qual é a nossa estratégia para fazer isso por isso que eu acho que no fundo há uma concordância tenho certeza que ninguém compactua com a violência com a ilegalidade da ação policial o desentendimento que pode haver é acerca da melhor estratégia para fazer isso então é importante ter isso claro que a violência policial em si que afeta a credibilidade da instituição não a voz e a repercussão desses fatos os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam o crescimento da letalidade recente nas ações policiais esse é um fato e é um fato que a extinção da vitoria da polícia seria uma mensagem explícita no sentido de que não há nada de errado com isso evidente que outra mensagem poderia trazer a extinção de um órgão que tem dentre as suas atribuições o recebimento de reclamações sobre a atuação policial sempre haverá quem queira justificar o aumento da letalidade de uma forma simplista dizendo ah os bandidos agora estão mais ousados a polícia está trabalhando mais a polícia está apenas reagindo e sempre haverá quem por profunda ignorância quer comemorar achando que a violência é o que gera segurança mas nenhuma morte pode ser comemorada é um princípio ético básico quem é minimamente informado sabe que a violência policial além das suas vítimas diretas vitimiza a sociedade como um todo e vitimiza a própria corporação policial então no tocante à violência policial a ouvidoria tem um papel fundamental ao contrário do que diz a justificativa do projeto de lei nenhum outro órgão desempenha não dá para comparar o que faz a ouvidoria com o que faz a comissão da OAB com o que fazem as ONGs de proteção aos direitos humanos o que faz as corregedorias de polícia são papéis diferentes o primeiro papel da ouvidoria é o acolhimento e a escuta da vítima ou de seus familiares em um espaço que não é o estabelecimento policial alguém aqui que me antecedeu se não me engano foi o major Meca até ressaltou que na corregedoria da polícia militar quando uma pessoa é atendida é atendida por um policial apaisana ele não está fardado por quê? dá essa sensação de acolhimento o policial tira sua farda para poder acolher e isso é uma estratégia importante de comunicação então é sabido é um consenso de que a escuta o acolhimento fora de um ambiente policial pode gerar mais sensação mesmo de compreensão de acolhimento e de escuta isso não é desconfiar isso não é desprestigiar as ouvidorias as coisas são assim na época que eu trabalhava com o secretário Petreluzi a gestão dele criou um programa de atendimento às vítimas de estupro e era um programa feito por mulheres o primeiro atendimento era por psicólogos e é completamente diferente o acolhimento que uma mulher vai dar para uma mulher vítima de estupro do que um policial homem numa delegacia isso não quer dizer que o policial não saiba fazer o atendimento é que aquela pessoa que acabou de ser vítima de violência não pode identificar na pessoa que a está atendendo alguém que ela identifica como seu agressor é a natureza das coisas ser assim esse atendimento a minha pesquisa de mestrado foi sobre vitimologia processo de vitimização esse atendimento da vítima esse acolhimento da vítima evita aquilo que em vitimologia a gente chama de processo de revitimização ou vitimização secundária esse acolhimento da vítima é absolutamente fundamental para restabelecer a sua própria segurança e confiança nas instituições a ouvidoria tem esse papel dessa interlocução ela é uma ponte ela não investiga realmente ela não investiga ela encaminha para os órgãos competentes isso não é minorar isso não é não significa que o papel da ouvidoria é papel nenhum afinal de contas ela só encaminha ela não é um órgão burocrático que só encaminha ela é alguém que escuta alguém que estabelece diálogo alguém que faz essa ponte que areja as instituições possibilitando esse diálogo e essa comunicação e ela tem uma a ouvidoria tem esse papel também fundamental de contribuir para o aprimoramento da atuação policial e como diz o doutor Mariano muito tem sido feito nesse sentido muitas sugestões eu vi isso na procuradoria na procuradoria disciplinar a gente via ali daquela perspectiva vendo todos os processos e todas as acusações tantas coisas poderiam ser melhoradas usar aquela experiência fazer sugestões é muito rico a gente não pode perder a riqueza dessas contribuições é claro que muita atenção pode surgir nessas relações é cultural que as instituições se vejam como instituições rivais toda a literatura internacional sobre o papel de Obudsman fala disso do risco de se verem como instituições rivais uma má compreensão do papel da ouvidoria por parte dos órgãos policiais cria uma resistência e a atuação da ouvidoria pode ser vista como uma intromissão em assuntos internos do outro lado uma má compreensão da ouvidoria sobre o seu papel pode levá-la a exigir do governo a adoção de estratégias de gestão que são de competência do governo e ainda os organismos policiais isso eu sei que acontece podem se ressentir ao ver as suas deficiências analisadas com uma lupa ao passo pouca atenção é dada às boas práticas às boas iniciativas é compreensível é compreensível mesmo que dessa situação vem uma sensação de injustiça eu experimentei isso na pele muitas vezes é uma sensação de injustiça como aquela que experimenta o filho se esforça ele é uma excelente nota na escola e escuta do pai você não fez mais do que obrigação recebe uma punição severa por qualquer deslize isso dá uma sensação de injustiça na época da secretaria de segurança eu lembro a gente fazia coisas muito importantes muito novas tanto na questão das estatísticas de transparência com os números de aprimoramento de criação desse programa de integração das polícias compatibilização das áreas territoriais tudo isso que era um enorme esforço muita coisa que foi feita praticamente não aparecia mas um deslize uma coisa errada algum equívoco era manchagem de jornal e a imprensa batia e a ouvidoria batia e era assim que acontecia e aí o que a gente vai fazer vai propor acabar com a ouvidoria vai propor acabar com a polícia não o importante é sempre fortalecer o diálogo essa situação essa sensação de injustiça ela é compreensível mas aí cada vez mais necessário a gente ter uma postura uma postura de adulto que sabe lidar bem com as críticas que não é aquela criança que só quer aplauso do pai que compreende os papéis então eu acredito que esse projeto de lei que motivou o nosso encontro hoje ele pode representar várias coisas pode representar um desabafo um desabafo como desabafo daquela aquele que se sente injustiçado porque as suas boas práticas não são vistas e os seus erros são amplamente divulgados e se sente a sua autoestima reduzida e eu falo poxa eu faço tanta coisa boa eu me arrisco eu ganho mal eu luto eu batalho e tem 1% da corporação que age mal e é isso que me representa esse sentimento de isso pode justificar um desabafo pode ser que seja esse desabafo que esse projeto de lei traz isso traz nas suas entrelinhas mas pode representar também uma lei ideológica bem definida que seja contrária ao diálogo que seja contrária às conquistas da democracia esses espaços de diálogo institucional de arejamento de pontes de amadurecimento recíproco quando a gente não concorda com a postura a gente vai lá conversa com o ouvidor e fala olha a sua crítica nesse sentido me pareceu injusta isso desmotiva as boas coisas que estão acontecendo será que não poderia também ser dado uma ênfase para tal coisa conversa as pessoas vão aprendendo amadurecendo vão construindo juntas não é ficar quieto ficar paga leta não deixa falar isso cria mais ressentimento cria mais polarização no diálogo as pessoas se encontram no diálogo é possível trazer esse entendimento eu acredito no diálogo eu acredito que a extinção da ouvidoria é uma proposta contrária ao diálogo é contrária às conquistas da democracia eu acredito que as nossas polícias são muito melhores do que isso elas sabem que o verdadeiro papel do policial é mesmo como foi dito aqui o de proteger e promover a vida a integridade física das pessoas eu testemunhei isso trabalhando dentro da polícia e eu trabalhava em grupos em ONGs de proteção dos direitos humanos quando eu fui trabalhando na polícia eu fui criticada como assim você vai trabalhar na polícia foi absolutamente fundamental isso o que eu aprendi lá dentro as pessoas que eu conheci os exemplos de vida e dedicação que eu vi então não dá para fazer generalização toda generalização é injusta eu acredito que as nossas polícias elas são comprometidas com a proteção da vida e da integridade física das pessoas proteção da vida e da integridade física das pessoas é importante lembrar independentemente do CEP das casas ou dos barracos dessas pessoas independentemente da cor da pele delas é essa a polícia que protege a vida e a integridade física das pessoas que a gente quer cada vez mais valorizar e apoiar eu tenho certeza que com diálogos maduros e democráticos a gente vai encontrar melhor esse caminho que isso aconteça eu queria agradecer muito o espaço agradecer a deputada Janaína lembro sempre com muito carinho de tudo que construímos e aprendemos juntas depois as vidas tomaram aí rumos muito diferentes nos afastamos por vários motivos e nos reencontramos aqui hoje nesse debate quero cumprimentar todos os presentes especialmente doutor Benedito Mariano primeiro ouvidor de polícia com a sua incansável paixão por esse por esse trabalho por esse ideal por esse ideal democrático e que eu também também quero vamos seguir e buscar soluções melhores muito obrigada a todos muito obrigada doutora Ana Sofia pelas considerações sempre muito esclarecedoras e conciliadoras muito importante isso eu destaco a entrada do deputado Olim já agradecendo a presença e a participação e eu anuncio um pequeno intervalo de dois minutos peço aqueles que puderem continuar conosco que continuem aqueles que têm outros compromissos obviamente fiquem à vontade e reiterando todos os líderes de bancada foram convidados todos os partidos são bem-vindos os links para acesso estão disponíveis qualquer contato com o meu gabinete o link vai ser disponibilizado e também obviamente a ouvidoria o ouvidor atual e sua equipe serão bem-vindos para participarem até o final da manhã nós temos aqui a Rede Alespe reservada até as 13h30 então ninguém vai ficar sem oportunidade de se manifestar dois minutos e nós estaremos de volta muito obrigado tchau tchau